Fala rapaziada, Linke na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal Guardei ali vários pacotes, não tava tirando nada nos mutantes Então hoje a gente tem 100 jogadores especiais disponíveis em pacotes Pra você que quiser ver todos esses jogadores disponíveis, tem uma listinha Saborelli lá no Instagram, tá? Vamos lá então rapaziada, tem vários pacotes, olha só, pacote, pacote, ah não tô mostrando, pacote de jogadores raros Cada pacote desse aqui vai ser um flash do milênio de um jogador especial O que que é isso? Tem pacote de jogador raro aqui, é sacanagem Eu quero abrir um de 5,85 mais já de cara, pra começar daquele jeito e vir um cara repetido Olha aqui, tem jogador da Premier League, 5 jogador, 83 mais, pertei velho Pertei, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo, tô preparado pro pior que a EA tem a me oferecer Vamos ver se é barulhento ou não, será que o servidor da EA tá de rosca hoje, parça? Parece que sim, parece que já me arrependi de estar gravando nessa hora, né? Porque demora 8 anos pra abrir o pacote Barulhento, roda lá, é roxo, brasileiro, zagueiro Que é isso? Marquinhos, 90, pronto, toma sua porragem, receba Primeiro lockout está na tela, por trás tem chance Olha por trás, né? Vê um parejo, que delícia Agora vamos nesse aqui, ó, prêmio de jogadores, vai vim, vai vim, vai vim, vai chegar Vai vim, vai vim, vai chegar, eu tô preparado, não é nada Vamos nesse aqui, ó, ouro prime de jogadores Foram 3 pra 4 até agora, um lockout 90 de overall É uma tela só Uma tela só, você me desanima, tá, EA Nossa, 83 é foda Vou abrir mais um prime de jogadores, vamos Prime de jogadores, vai dar bom ou vai dar ruim? Ah, ah Olha, rapaz, lockout ouro Português, zagueira ele Ô, bendias, tá bom, tá bom, tá bom Vamos nesse negociável aqui, ó, pega no prêmio de jogadores Será que agora? Não foi Tela alemã, ó Ah, Lucas Hernandes, tá bom Ó, já abri ali um legal, um ruim, um legal, vou abrir um pacote de jogadores raros Vamos ver se no pacote de jogadores raros aí faz a mágica dele e manda uma parada legal Não é não, não é não, é só tela Rapaz, o futs não é como eu costumava ver não Não tá como eu costumava ver não, velho Pera aí, agora que eu vou procurar um pac bem legal Procurar um pac bem legal Pacote eletro de jogadores raros Esse é pior do que o de jogadores raros, né Mas vai que a sorte tá dentro dele Brilho de azul com Cristiano Ronaldo Totti Só tela Nossa, yayzinha Yay, 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 yay De jeito que se eu não dou conta de fazer nenhum, eu nem me ativo, velho Olha esse aqui, Prime de jogadores e Premier League Se o Cristiano Ronaldo não vier aqui, eu mudo de nome Meu novo nome, esse é Pinker Fala galera, Pinker na área Trazendo mais um vídeo de FIFA pra vocês Olha lá, não é não Uai, cara, pera aí, não, gente Não, 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 não Não é assim que eu tava imaginando esse dia de hoje, não, cara Esse dia de hoje eu tava imaginando assim Eu abri um pacote Pá, 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 pá Fogo pra todo lado e não tá acontecendo Só de raiva eu vou abrir um bem bom agora, velho Só de raiva eu vou abrir um bem bom agora, quer ver? Aqui, ó, 5 e 5 jogador 85 Aí eu tô apelando, tô 5 jogador 85, é muita apelação Eu gosto de apelar mesmo, apertei Vamos lá, 5 e 85, rapazes Se eu não vier 5 especial cartinha colorida aqui Ai, 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 ai Vamos Opa, barulhento, barulhento, barulhento O que que é isso? Future Star, gente, né? Você tá brincadeira com a minha cara? Tira o Lacroix Não é ruim não, mas minha zaga já tá mais do que resolvida, gente Vamos ver por trás do Lacroix Por trás do Lacroix, o Cruel, veio todo mundo Olha só, veio todo mundo especial Mas ninguém presta mais É o Renan Lodge, presta mais Hoffman, presta mais Esses aqui é todo mundo Forraz Vai, mais um jogador Esse aqui garante 83 ou mais, velho Se esse aqui não vier o local de coloridão Não é Menino Você aí de casa que tá me assistindo Acabei de te tirar, infeliz Vocês estão de casa aí, velho Vocês tiraram alguma coisa? Vai lá, pacote jogadorizar Os garante 83 mais Mais uma vez Eu confesso que eu já tô ficando Opa Ih, rapaz Que que é isso, meu amigo? É o Depay 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 92 Podia me respeitar um pouco mais, velho Podia me respeitar um pouco mais, tá? Eu quero ver o preço Desse biller Podia ser muito vendível, né, gente? Ele custou hoje 40 mil Muito bom Gostei, gostei Olhei pra ele Falei assim Ah, é até interessante Menino custa 40k, gente Um 92 que vai ser mandado no DME Ó, como eu sou uma besta enjaulada do rato do laboratório Eu tô fazendo pra vocês aqui o Player Pick do lote 1 Né? Pra você que não sabe o que pode sair Tá lá no Instagram Tá aparecendo aí embaixo Eu tô fazendo de cobaia, né, mano? É repetível isso aqui? É repetível? Eu posso fazer quantas vezes eu quiser? Rapaz, é repetível Eu posso fazer um milhão de vezes A campanha da Premier League também é repetível Então vamos lá Seja feita, cobaia Tá lá, ó Olha lá que beleza, ó Jesus que olha, hein? Menino Não faz isso aqui não, gente Olha aqui Rapaz, ó o Rodrigo ser mandado no DME Meu amigo Que tristeza, velho Troquei um LL com 86 por um cara 87 Não compensa Mano, eu tô cansado de ser humilhado Toda vez que eu apacote 50k aqui Só vem coisa ruim Na verdade eu vou abrir esse negociável aqui Pra invariado Ele vai variar pra lá Variar pra cá E não trazer nada Quer ver? Olha lá Não é nada, filhão É só tela Só tela Tela, 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 tela Tela, tela, tela Vê aí, ó Cova triste Pra expressar minha indignação Agora eu vou abrir um 585 mais Ou um Qualquer coisa 85 mais Que aparecer na minha frente aqui Eu vou abrir Tem pacote 100k aqui, filhão Mega pacote negociável Quem sabe é hoje Quem sabe é hoje a chance dele brilhar aqui nesse canal Mostrar pra ele Que ele tem a alma dele também Tem o coração dele também Ele traz as coisas de vez em quando Quando ele quer Não hoje Mas de vez em quando ele traz Olha aí, ó Olha aí que beleza O dinheiro Oh Abri um 585 aqui Vai 585 Se não for o Cristiano Ronaldo Agora o Lardman Se não for o Cristiano Ronaldo Agora o Lardman Vamos ver Ó, barulhento Headliner Francês Atacante Ainda bem que eu não gritei Mbappé aqui, né Laborde Ô, Lumbão Olha, junto com o Laborde Enviei o Guinter e o Anthony Só coisa boa, né Ai, vamos pacote jogar 2 Garante 83 Mas aí meu coração tá na mão já Questão de pacote aqui Era melhor Olha, rapaz O que que é isso? Ponta direita Que diacho é 84 Nossa aí Você pegou pesado, hein Nossa senhora Ah, eu tô pistola Eu vou abrir o outro 185 Vai Eu não tô nem esperando brilhar, gente Tô nem esperando brilhar Que a sorte esteja do nosso lado Roxo Quer dizer nada Italiano Goleiro Ah, pelo menos eu vou ver ao alto, né Donnarumma Tá bom Por trás Por trás podia vir um tote, né Da Mbappé A esperança A esperança vai diminuindo A cada PEC é aberto Ih, tirei o Luizinho Tirei o Vinicius Vai dar dó, né Vai dar dó, né Vai ser mandado no DME, né Tirei o Dias E o Vinicius Esse Vinicius Eu quero ter curiosidade Quanto que esse Vinicius custa Porque ele resolveria a vida De muita gente, né Mas eu tenho o Tots Olha lá Ele custa 92 mil coins também, né Quem quiser compra agora Tá barato demais Tá doido Ó, como hoje é um belo dia Agora a gente vai pro escolha Kit Campanha do EPL Que seja melhor que o outro O outro eu não faço mais não Tudo que eu tirar de repetida agora Eu vou mandar nesse aqui Tem muito cara ruim lá Naquele outro lá Tudo isso pra salvar Um labor do descarte, hein, velho Um entre três Que a história seja feita Foi Sem mistério Vai, Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes Lacazete e Rodrigo Jesus amado Esse Lacazete Presta, será? Presta nada, né Ah, isso é ele Que eu não quero Bruno Fernandes, não Se bem que o Bruno Fernandes Pode ser usado Lacazete Rui também Vai, pacote de jogadores raros 82 ou mais Vai Ó, barulhento Roxo de novo De novo Marquinhos Não, hein, gente Ah, nem Eu mandei no DME já Mandei, não mandei? Acho que mandei Ó, esse aqui é eletro Garante 82 ou mais É agora Ih, rapaz Inglês Esse eu não tenho, não Esse vai direitinho pro DME Não faz nem escala, velho Arno Mais um eletro jogadores raros Garante 82 mais De novo, rapaziada Olha o calde de ouro Quem diria, hein Quem diria, hein Tony Kroos Nem no dia off Fica de fora Tá aí Outro mega pacote negociável aqui Hoje sim Hoje sim Megapack faz história Aqui por aqui Hoje sim Hoje sim Ó, TW Nossa, aí foi longe demais, hein Meu amigo Toma essa forragem de Dunfres aí Ó, agora o negócio ficou sério Falta 7 pacotes 4 dedos É um pack de 100k Então a gente tem mais 3 de 50 Depois que o negócio Ih, barulhento demais Olha lá Incrível Polonês Lewandowski Receba Tá lá, ó Receba o Lewandowski Forragem 93 Mais um Pacote de jogadores raros É agora Tô preparado Barulhento Só ouro Ouro a chance de ter é pequena Goleiro Acho que eu não tenho não Acho que eu não tenho o Cachius não É agora Falta 4 pegs Mano, olha só aqui, ó Véi Faz as contas pro papai É 100 jogador Mais ou menos na média Ai, ai, ai Eu vou chamar a Mora pra abrir o último Uh, vai vir o bom Respeita Barulhento Ah, não, gente Sérgio Ramos Sérgio Ramos OTW Eu não jogava nem quando saiu o jogo Com essa velocidade 72 Mas por trás, quem sabe Venha repleto de novidades, né Vamos olhar juntinho Vamos olhar juntinho Por trás Se for isso aqui mesmo Eu largo de mão Olha isso aqui Vêi, o Sérgio Ramos E foi isso Sério? É sério mesmo, gente? Sérgio Ramos E o Sommer? Ó, como o negócio é dia de loucura Eu vou fazer sem esconder dessa vez Sem esconder dessa vez Porque senão o vídeo vai ficar gigante de enorme Escolha jogador mutante 93 Ou mais Ou eu escondo Eu escondo ou não escondo Se tiver gente em esconder Eu vou esconder Ó, ó, ó E tava no jeito de esconder Eu vou esconder, gente Sinto muito I'm so sorry I'm so sorry É... Heaven, heaven Vamos apertar aqui, então Tá lá, tá lá Escondidinho, escondidinho 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 Eu não tenho ninguém Então, assim, hoje eu não vou fazer mistério, não Tá? Hoje eu não vou fazer mistério, não Vou escolher Fala um de um a três aí, Luizão Tá na para aqui comigo Um a quatro, Luiz Fala um número Fala um número, Luiz Dois Dois Dempsey É o número dois Vai agora Um, três ou quatro Quatro Ele disse Claudinho Maurício Agora um ou três Fale Fale É o Espinazola Até agora o escolhido E agora o número três É ele Raidara Como foi? Bom Façam o de vocês Foi muito legal Espinazola Chegou Muito bom Tem que fazer Ó, tô na loucura Vai lá Jumbo de jogadores raros Solta só mais três Até agora eu não tirei nada Que vai mudar nada no meu time aqui Que que é isso? Vamos que é o nome desse evento mesmo? Olha isso Walkout 83 É Em julho Walkout 83 E pá Muito bom Se por trás desse cara não vier ninguém É sério Vou pular da janela aqui Se não vier ninguém aqui por trás Eu vou largar de mão Nossa Peraí Se não tiver vindo nada aqui agora Eu vou ficar pistola mesmo Sério mesmo Meu Deus O melhor foi um 83 É, e aízinho Não tá com a mãozinha aberta não Isso que ele tem tudo aqui Que serve que eu tô com preguiça Nossa Aí não, véi Ah, eu vou abrir o outro aqui Eu vou abrir o outro Meu Deus Que bosta, mano Que que é isso? De novo, ele Olha lá, ó De novo, ele Ah, nem Eu não tenho DME pra fazer mais não, gente Eu não tenho DME pra fazer mais não Eu prefiro jogando fora Olha lá Isso aqui chama Como, como, forraje, véi Olha lá Não Não Vamos lá, então No último Já aguarda seus pacotes Essa é a mensagem que eu tenho pra vocês Vale muito a pena, tá? Olha lá que beleza O ATW de novo Isso é brincadeira, né, véi Quem é o Varane O ATW Que não conseguiu ganhar um informe durante o ano Tava jogando fino lá no United, né? E por ter, assim Por trás dele Eu vou olhar em respeito mesmo Porque não vai vir nada, né, gente? Olha por trás dele Nossa, bizarro Cara, vocês lembram os futs? Como que era no passado? Você abriu um pack de 100k desse aqui Você recebia 35 jogadores especial Olha isso aqui, gente Meu Deus do céu Quem vira, hein? Só pode vir um especial E só os piores Esquece Guardei, guardei, guardei Vi vários coloridos E nenhum que presta Vou ficando por aqui Se inscreve no canal Comenta que vocês tiraram Aquele abraço Tamo junto É nóis E eu fui E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí